Andar na feira hippie é uma maratona. Você só gosta de bater perna? Ah, eu gosto. Eu não tenho preguiça de caminhar, não. E aqui também não pode ter preguiça, né? Não, tem. Você experimenta, você faz de tudo. Faz amizade, faz tudo. É muito bom. A feira é pra todos os gostos. Todo mundo vem aqui comprar, é um ótimo lugar. Tem de tudo aqui, né? Tem de tudo. Tudo, se você pensar, você encontra aqui. Por enquanto, tá aqui, tá bom. Tá de boa de preço também, né? Bom de preço? Bom de preço também. Vale a pena? Muito. Tem sempre uma promoção. Vai vender muito, vai ser bom e vai ter muita promoção aqui na feira hippie agora. Pode vir na banca do senhor que tem desconto. Pode vir na banca que tem desconto, pertinho da rádio. E aquele presente que você tava procurando? Aqui é onde eu falo que compra muito e paga pouco. Comprou muito? Paga pouco e aqui não tem desculpa que tá caro, não. Aqui tem tudo pra namorada. Tem que vir comprar? Com certeza. Eu vou trazer ele aqui. Vai trazer o namorado? Boa, vou trazer ele. Se trouxer o namorado, você com certeza vai sair cheio de sacola? Eu vou querer levar tudo. Querer levar tudo. Principalmente aquelas ali. Eu gostei demais delas. Eu quero mais. E claro, muita gente querendo aproveitar. Vocês sabem que o dia dos namorados tá chegando. Aí o Vinícius resolveu trazer a rutiné aqui pra feira. Já deu presente? Ainda não. Estamos escolhendo ainda, viu? E você vai escolher bastante? Bastante. Eu quero detonar o bolso dele. Vai pro zero. A feira sustenta milhares de famílias, como a da Paula, por exemplo. Pai, marido, mãe, irmã, tio, tia, todo mundo. Primo também. A feira sustenta todo mundo? Todo mundo, a feira. E a do seu divino também. Muitos anos de labuta. Quantos anos? 20 anos. Trabalhando aqui? Trabalhando aqui. Criou a família inteira aqui? Aqui. Aqui na Feira Ripe são mais de 8 mil barracas. Pelo menos 9 mil feirantes. Mais de 30 mil pessoas trabalhando direta ou indiretamente. E agora, todo mundo ganhou mais um dia de trabalho. E claro, todo mundo feliz. Os feirantes chegaram a um acordo com a Prefeitura de Goiânia e com o pessoal da Feira da Madrugada. Agora a Feira Ripe vai começar por volta de 10 da manhã de sexta-feira e vai até domingo. Um acordo difícil que se nós não cedêssemos, a outra parte também não cedêssemos, não teria como ter acordo. Iria virar essa praça de guerra. E nós não queremos guerra. Nós queremos comercializar nossos produtos. Então nós estamos aqui para vender, para atender o nosso cliente do interior e de Goiânia. Vai ficar um pouquinho mais difícil para montar as barracas. Por ser de madrugada, muita gente não tem funcionário. O funcionário não vai vir, porque trabalha fechado a maioria. Então nós vamos ter que contratar outras pessoas, né? Para ajudar a gente. Vai ser um pouquinho apertado, mas vamos conseguir ajudar a Feira. Mas a expectativa é das melhores. Quanto vocês imaginam que vai impactar na renda de vocês esse dia, amor? Ah, eu acho que vai impactar 40% a mais. Nas vendas? Nas vendas, 40%. Vai ser melhor por conta dos ônibus que vêm, né? Para 44, fazer todas as compras. Então com certeza melhorará. Por conta dos ônibus que chegam na sexta. Então eles já vêm para comprar da 44 e da gente. Agora é só esperar a clientela. Devido os clientes estarem indo embora no sábado, a sexta-feira é essencial para a Feira Ripe. O senhor acha que vai ganhar mais? Vai ser bem melhor, né? Porque vai ser mais um dia e o pessoal que vem de caravana com certeza vai estar comprando de nós aqui. E aí